Leva-me além do que os meus olhos podem ver Mesmo sabendo que eu não podia merecer Leva-me além do que os meus olhos podem ver E é nesse lugar que eu me encontro com você Leva-me contigo, meu melhor amigo Guia os meus passos pra dentro do seu coração Leva-me contigo, meu melhor amigo Guia os meus passos pra dentro do seu coração Leva-me além do que os meus olhos podem ver Mesmo sabendo que eu não podia merecer Leva-me além do que os meus olhos podem ver E é nesse lugar que eu me encontro com você Leva-me contigo, meu melhor amigo Guia os meus passos pra dentro do seu coração Leva-me contigo, meu melhor amigo Guia os meus passos pra dentro do seu coração Mergulhar mais profundo é O desejo do meu coração Te sentir e estar bem perto Da Tua presença, Senhor Da Tua presença, Senhor Mergulhar mais profundo é O desejo do meu coração Te sentir e estar bem perto Te sentir e estar bem perto Da Tua presença, Senhor Te sentir e estar bem perto Meus olhos não viram Ouvidos não ouviram O que Deus preparou para mim Meus olhos não viram Ouvidos não ouviram O que Deus preparou para mim Meus olhos não viram Meus olhos não viram Ouvidos não ouviram O que Deus preparou Mergulhar mais profundo é O desejo do meu coração O desejo do meu coração Te sentir e estar bem perto Da Tua presença, Senhor Mergulhar mais profundo é O desejo do meu coração Mergulhar mais profundo é O desejo do meu coração Perto da Tua presença, Senhor